Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática, Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. Geometria espacial, bem que é bom aprender E para facilitar, eu vou ajudar você Dentro do tema geometria espacial, um tema muito legal, geometria sólida, né? Com todo o capricho, eu trago para você uma questão muito interessante da FAPEC que caiu aí no processo seletivo, no vestibular da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Uma questão muito bacana, mesmo que aborda geometria sólida, geometria espacial A questão número 19 diz o seguinte Na figura a seguir, CD é um arco da circunferência de equação X² mais Y-4O² igual a 4 E ABC é um retângulo de dimensões 2UC por 2 por 4C Unidade de comprimento A região em cinza é posta em rotação em torno do eixo OY no plano cartesiano O sólido gerado será produzido por um marceneiro e sendo V e A Respectivamente, o volume da madeira a ser utilizada e a área da superfície exposta da peça em unidades de volume E da área a razão V sobre A em unidades de comprimento será igual a quanto? Olha que interessante, para quem já trabalhou com torno, sabe do que se trata essa questão Torno é uma ferramenta que a gente usa nas marcenarias Eu já fui marceneiro por 4 anos, ou melhor, fui encarregado de um centro onde tinha marcenaria Vaca mecânica que produzia leite de soja, padaria, caprinocultura e um monte de outras coisas E me lembro muito bem do torno, eu até fiz uns móveis aqui para minha casa nesse torno E aqui está contando exatamente isso Quando a gente faz uma peça torneada, a gente depara com isso Não talvez com os cálculos de área e volume, mas aqui ficou muito interessante Primeiro, quando diz aqui que CD é um arco dessa circunferência Dada por equação igual x ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 4 A gente vê que o raio aqui é 2, por quê? Porque aqui é sempre igualado a raio ao quadrado Agora o resto aqui não serve para grandes coisas não O que importa é a gente usar a imaginação e calcular o volume de um cilindro O volume do cilindro é πr2h Eu já tenho o raio e já tenho a altura, porque diz aqui que é 2 unidades de comprimento Por 4 unidades de comprimento, então o raio aqui é 2 e a altura é 4 Então o volume do cilindro vai ser π vezes raio ao quadrado vezes 4 Aqui veja que já tem até aqui a demarcação 4 Então o que a gente vai fazer? 2 ao quadrado é 4 vezes 4, 16 16 π seria o volume do cilindro caso ele não tivesse esse recuo aqui de uma semi-esfera Metade de uma esfera, vou ter que tirar desse volume a metade de uma esfera E o volume da esfera é dado por 4πr3 sobre 3 Como eu já sei o raio, ficou simples πr3, r³, 2³ que dá 8 vezes 4, 32 sobre 3 Porém, como é só a metade da esfera que está dentro do cilindro Eu vou precisar descontar essa metade Então vou dividir esse volume dessa esfera por 2 Que vai dar 32 dividido por 2, 16π sobre 3 Então agora eu vou pegar o volume do sólido Que vai ser esse volume 16π que seria o do cilindro Menos o volume da meia esfera Tirando o menor múltiplo comum aqui que é 3 Dividindo pelo denominador, multiplicando pelo numerador 3 vezes 16, 48 Tira 16, fica 32 sobre 3 Agora eu vou caçar a área, o volume está aqui 32π sobre 3, o volume desse sólido A área, primeiro eu vou caçar a área dessa base aqui Do disco, que é πr2 O raio é 2, então 2² é 4 Uma mão com açúcar Agora eu vou caçar a área da lateral A área de lateral de cilindro aqui no caso É 2 vezes π vezes raio vezes altura 2πrH Como o r é 2, 2 vezes π vezes 2 vezes altura que é 4 Então vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16π Mas a área tem a área lateral, tem a área da base Tem a área dessa semiesfera A área da esfera é 4πr2 R2 dá 4 vezes 4, dá 16π Vou dividir ao meio, por quê? Porque não tem uma esfera toda dentro do cilindro Tem meia esfera Metade de 16π, 8π A área total desse sólido é 28π, porque eu junto aqui 4 com 16 Dá 20, com esses 8 aqui dá 28 Porque tem a área da base, a área lateral e a área da semiesfera Deu 28π, agora é só eu pegar e dividir o volume do sólido pela área do sólido O volume do sólido está aqui, 32π sobre 3 A área do sólido está aqui, simples assim Então vai ficar o quê? Volume do sólido sobre a área do sólido D sobre A Vai ser 32π sobre 84 Porque 3 vezes 20, 60 3 vezes 8, 24 60 com 24, 84 Simplifica Quando a gente simplifica 32π dividido por 4 dá 8 π por π A gente pode até esquecer o π aqui Porque aqui também daria 84π 84π dividido por 4 dá 21 π por π, um mata o outro π, π e já era 8 sobre 21 Alternativa correta letra A De até a próxima videoaula Aprender, se preparar, é o melhor caminho para quem quer vencer E eu ofereço a você aqui no canal Matemática Simples e Prática Centenas de videoaulas Todas elas feitas com muito carinho E com a experiência de quem já trabalha com matemática Há quase 30 anos Aqui é bom estudar Bem que é bom aprender E para facilitar Eu vou ajudar você Aqui é bom estudar Bem que é bom aprender E para facilitar Curte o canal do Vovô e dá um like Aqui é bom estudar Bem que é bom aprender E para facilitar Eu vou ajudar você E para facilitar E para facilitar E para facilitar E para facilitar